Vereadora Maria Amélia, PSDB. Já é boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a você que nos acompanha. Nós estamos agora, neste momento da sessão, nos temas livres. E nós estamos na 17ª sessão ordinária, onde nós fazemos parte com um gabinete muito bacana, para que você possa ser muito bem recebido e atendido aqui nesta casa. A casa é aberta a todos os que aqui venham e sintam-se muito acolhidos pelo nosso gabinete, o gabinete 8, aqui nesta casa. Eu quero pedir aos técnicos que coloquem para nós o primeiro slide, por gentileza. Nós estivemos numa reunião, eu, o vereador Valmir, o vereador Abner, o vereador Sasaki, juntamente lá na Secretaria de Infraestrutura, onde cada um de nós pudemos levar as demandas, fazer as indicações e juntos construir uma cidade melhor para Jacareí. Então, percebam aí, estávamos com o secretário, né? Eu estou na outra foto entregando ao secretário Fuad, que quer agradecer a receptividade e entender as nossas demandas e, em breve, colocando em prática. Quero já agradecer, secretário, por já atender o nosso pedido e enviar a equipe de Tapa Buracos lá no Balneário Paraíba, Cidade Jardim, onde, juntamente com o Davi e a equipe, estão fazendo um trabalho bem bacana. Quero mandar um abraço ao Léo, a Isabel, ao seu Manuel, a Elisete e também a Elza, a Elza Santista, lá do bar, o Leco, a Alexandre, a Érica, todos ali daquela redondeza, onde chamaram a gente, nós estivemos lá e solicitamos as melhorias lá para o bairro Balneário Paraíba e também Cidade Jardim. Então, quero agradecer ao Fuad por já ter enviado a equipe lá e que eles já estão na finalização, em breve, indo já para o Jardim Santa Maria, que também nós fizemos essa solicitação. Dentre essas solicitações, também outras, né? Que nós fizemos junto ao secretário e os demais pares que estiveram presentes também puderam dar as suas sugestões e levar os seus pedidos ao secretário de Infraestrutura. Quero mais uma vez agradecer, Fuad, e boa sorte nesta nova missão frente à Secretaria de Infraestrutura aqui de Jacareí. O próximo slide, eu estive presente, recebemos o convite, todos os vereadores foram convidados a participar do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais, lá em São José dos Campos, e foi um debate muito bacana, onde a gente percebe o quanto é difícil montar e adequar os processos de licitações. Haja visto que foi muito bacana ouvir todas as pessoas e todos os dirigentes também que estiveram lá presentes e também as pessoas que compõem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que puderam se pronunciar e dar as indicações a gente, dar informações, nos mostrar caminhos. E eu tive a grata alegria de também, pode colocar o próximo slide, encontrar com os servidores desta casa, aí na foto está a Fernanda, que é da controladoria aqui da casa, controladoria interna da Câmara. Também estava aí eu, a Valéria, minha chefe de gabinete, o Anderson, que é secretário e diretor administrativo aqui da nossa casa, da Casa Legislativa de Jacareí. Também a Andréia, do setor de contabilidade e a Renata, do jurídico. Então, nós nos encontramos, assim como encontramos também prefeitos aí, secretários, pessoas envolvidas com licitações, pessoas do jurídico, da Secretaria de Educação. E fiquei muito feliz, a cada momento que os palestrantes iam colocando as suas falas, eu ia lembrando de Gigliola, Gigliola, o meu abraço, o quanto você nos controla, o quanto você dá os seus posicionamentos relacionados às licitações da Secretaria de Educação e o quanto você coloca também, em parceria com a secretária, a nossa Secretaria de Educação em todos os seus contratos, para que a gente fique alerta, para que a gente fique aí, sempre atento a tudo que nós colocamos nesses processos e de que maneira eles são legais e de que maneira eles não podem caminhar. Muito obrigada por todo o seu ensinamento durante todo o tempo que eu estive aí na Secretaria de Educação. Quero também mandar um abraço para a Maria Tereza, que é uma guerreira e que não mede esforços para colocar a Secretaria adiante. No entanto, é historicamente já notório o quanto de investimento essa Secretaria recebe e o quanto ela coloca em prática, principalmente nas questões hoje de todas as creches que nós temos no nosso município, que foram ampliadas e que foram hoje inauguradas, já se somam aí mais de nove creches no nosso município, historicamente o maior número de creches já inaugurados em nosso município. E quero dizer a você, aos paizinhos, às mães, às vovós, a todos que acompanham o nosso mandato, eu trabalhei diretamente na Secretaria de Educação antes de estar nesta casa e tenho muita honra em falar e com muita tranquilidade e me sinto muito confortável em representar a Secretaria de Educação e dizer a você que não nos falta motivação, que não nos falta coragem e não nos faltam também disponibilidade e ações para resolver as questões da Secretaria de Educação. Quero dizer a você e tranquilizar que os uniformes já estão sendo entregues nas escolas, nós já recebemos 60% desses uniformes, até o final do mês, ainda essa semana, a gente conclui com 100% da chegada desses uniformes. Como eu disse, eu estive nesse ciclo de debates do Tribunal de Contas do Estado, onde muitos desses contratos foram suspensos e essas pessoas que também não conseguiram concluir com o processo de entrega desses uniformes, eles foram notificados, tem todas as notificações feitas pela Secretaria, e isso soma-se ao Tribunal de Contas como uma transparência a tudo o que a Secretaria vem fazendo em nosso município. Então, tenho certeza que em breve todos os uniformes já estarão na mão das crianças, de todas as famílias e cada um terá, sim, o seu uniforme garantido. Era uma torcida muito contra para que esse uniforme não acontecesse, mas ele está acontecendo, ele vai para frente e ele está sendo entregue já nas escolas. A Secretaria de Educação já está separando e entregando em cada unidade. Então, muito obrigada, Maria Tereza, mais uma vez, por esclarecer. Eu peço aos técnicos que volte um pouquinho, só para eu falar também da grata alegria de ter encontrado a Fátima. Fátima, meu abraço, você que está hoje aí no governo do Executivo de Ilha Bela, e também tive a honra de conhecer o vereador Felipe Gomes, também de Ilha Bela, que estava junto nesse ciclo de debates lá no Tribunal de Contas. E digo aos demais pares o quanto é importante nós participarmos para termos mais conhecimento dessas ações ofertadas pelo Tribunal de Contas aqui na nossa região. Infelizmente, nem todos os prefeitos puderam estar presentes, mas quero registrar a presença do prefeito Isaías, que foi um dos 14 prefeitos que estavam presentes nesse dia. Foram 54 municípios convidados a participar desse debate. No próximo slide, quero também aí dar, mais uma vez, a gratidão de estar ao lado de uma pessoa íntegra, de uma pessoa correta, e de um deputado federal hoje, que é o Eduardo Cury, que traz tantos benefícios para a nossa cidade, tem um olhar carinhoso com a nossa cidade, quero agradecer por ter estado conosco nesta última segunda-feira, e também, juntamente com o Edgar Sazak, apresentando aí o Edgar como um pré-candidato a deputado estadual, representando o nosso município. Nessa segunda imagem, eu não posso perder tempo, né? Então, aproveitando que o deputado já estava em nossa cidade, entreguei em mãos a ele os nossos pedidos, e, deputado, conto com a sua colaboração mais uma vez em trazer benefícios para o município de Jacareí. Muito obrigada pelo seu carinho e por um olhar tão precioso para com a nossa cidade. Na próxima imagem aí estavam o prefeito Isaías, toda a executiva do partido PSDB aqui em Jacareí, e aí tive um momento também onde pude me expressar, falar um pouquinho do nosso mandato, e também agradecer o sim do nosso pré-candidato Edgar Sazak, que é deputado estadual, pela coragem, pela determinação, e aí a gente também depositar toda a confiança numa pessoa tão iluminada, numa pessoa que, desde 1994, defende o nosso município, e se a gente puder dar esse crédito para ele, mais um sim da nossa cidade, será de grande valia também para o nosso mandato aqui na Câmara dos Vereadores. Então, Edgar, parabéns, viu? E que Deus abençoe essa nova missão, que se Deus quiser vai dar certo. Quero também agora colocar um pouquinho, um pedacinho do próximo slide, que é o mês de maio, que é o mês amarelo. Juntos salvamos vidas. Então, a você, reflita, junto às crianças. É tão triste. Hoje, eu levo minhas filhas para as escolas, logo de manhã, e também vendo o movimento, principalmente ali na Lúcio Malta, onde, quando o farol estiver fechado para você, pedestre, respeite, porque já é difícil o trânsito. Se nós não respeitarmos os sinais e a faixa para a travessia com segurança, fica mais difícil ainda. Então, para a sua segurança, respeite o sinal e vamos juntos construir uma cidade melhor. Vou falar só um pouquinho, porque já está sendo bem trabalhado isso pela mobilidade dentro das escolas. E hoje mesmo, vendo os paizinhos, as crianças recebem essa educação de trânsito dentro das escolas municipais. E é muito triste o pai que atravessa fora da faixa e a faixa na frente da escola. Então, reflitam, trabalhemos juntos e juntamente com as crianças. Quero finalizar colocando aqui os nossos contatos e a você que acompanha o nosso mandato pelas redes sociais, que possam vir até o nosso gabinete. Até a semana que vem. Uma boa tarde a todos.